A natureza das equações integrais. As equações integrais são uma classe importante de equações matemáticas que descrevem a relação entre uma função e sua integral definida. A natureza das equações integrais é interessante e complexa, pois essas equações têm aplicações em diversas áreas, como física, engenharia, economia e biologia. As equações integrais podem ser divididas em duas categorias principais, as equações integrais de primeira ordem e as equações integrais de segunda ordem. As equações integrais de primeira ordem descrevem a relação entre uma função e sua integral definida em relação a uma única variável independente. As equações integrais de segunda ordem descrevem a relação entre uma função e sua integral definida em relação a duas variáveis independentes. As equações integrais são amplamente utilizadas na física e na engenharia para descrever fenômenos que envolvem a acumulação de mudanças ao longo do tempo ou do espaço, como a difusão de partículas em um meio, a propagação de ondas sonoras e a transferência de calor. Por exemplo, a equação do calor é uma equação integral que descreve a propagação de calor em um meio. As equações integrais também são usadas na economia e na biologia para descrever processos de acumulação, como o crescimento populacional ou a acumulação de recursos em um sistema econômico. Essas equações são capazes de descrever fenômenos complexos com precisão e fornecer uma compreensão profunda de sistemas naturais e artificiais. No entanto, assim como as equações diferenciais, as equações integrais podem apresentar desafios únicos. Muitas equações integrais não podem ser resolvidas por métodos analíticos e requerem soluções numéricas. Além disso, as equações integrais também podem apresentar soluções múltiplas ou instáveis, o que pode levar a comportamentos imprevisíveis e surpreendentes. Em resumo, a natureza das equações integrais é complexa e fascinante, e essas equações são amplamente usadas na descrição de fenômenos em muitas áreas da ciência e da engenharia, embora apresentem desafios únicos. As equações integrais são uma ferramenta poderosa para a modelagem de sistemas complexos e para a compreensão profunda dos fenômenos naturais e artificiais.